Gente, começando mais um vídeo de JackDotson. Nós temos que pegar os dois últimos Parcells. Vamos pegar outro Parcell. Obrigado. Obrigado por salvar esses Moles. Isso é muito bom de você. Aqui é um Parcell para ajudar você. Agora eu posso voltar para a minha pesquisa. Eu vou voltar para a minha pesquisa. Eu vou voltar para a minha pesquisa. Aqui é outro Parcell para a sua pesquisa. Para a sua pesquisa, eu te ofereço um Parcell. Um Parcell. Vamos agora para a próxima fase. A passagem da motora. Lembrando que teve um Parcell que eu peguei dessa Rock Village. Que eu peguei durante a fase passada. Precursor base. Eu peguei durante a fase. Eu peguei durante a fase. E eu te falo que é. Eu peguei numa fase passada. Eu peguei na fase passada. Eu peguei na fase passada. Ótimo, você tem as células para a máquina. Eles deveriam proporcionar o suficiente para levantar essa boda. Aqui está. Agora, se preocupe em frente àquele monstro lurker no top. Espera! Eu vou ficar aqui e proteger Kira. Jack, acho que você está pronto para lidar com esse monstro sem ele. Oh, realmente heróico of you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.